Copa dois estados de motocross, etapa pádua, neste domingo, dez de outubro, na pista do bairro Arraialzinho. Fortes emoções e muita adrenalina. Fortes emoções e muita adrenalina. Serão quatorze categorias, com a participação de pilotos dos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Mais de dez mil reais em premiações. Marcado oficial ao meio dia e meia. Atenção público presente. Uso obrigatório de máscaras e apresentação do cartão de vacinação. Organização. Gudinho. Patrocínio. Copapa. Luque Motos Ronda. Improl e Café Padoano. Realização. Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua.